Hoje nós vamos aprender palavras que iniciam com a letra C carro, cenoura, cigarra, coco cueca. Temos aqui carro, cenoura, cigarra, coco, cueca, baú. Qual dessas palavras não se iniciam com a letra C? Será se você acertou? Vamos ver? Baú. Baú não se inicia com a letra C. Que tal? Você gostou? Então inscreva-se no canal, ative o sininho e dê um like. Até o próximo vídeo.